Olá, estamos de volta com mais informações para você. As diversas instituições da Arquidiocese de Belo Horizonte, entre elas a Providence, que é a ação social arquidiocesana, tem se organizado neste período de pandemia para ajudar os mais pobres. E o apoio emergencial é oferecido aos que enfrentam problemas de saúde e também sofrem com o impacto da grave crise econômica desencadeada pela pandemia da Covid-19. Nos dias 18, 19 e 20 de maio, em Sabará, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, membros da paróquia São Sebastião entregaram cerca de 70 cestas básicas e 70 kits de material de limpeza e também de higiene pessoal. Entregaram aí esses produtos às famílias carentes. E quem recebeu relata o quanto esta ajuda tem sido importante. Nesse momento dessa crise, essa cesta está sendo muito válida para a gente, porque a gente tem criança em casa, nós dois estamos desempregados. Para que cestas como estas sejam entregues a quem precisa, a Arquidiocese de Belo Horizonte conta com a ajuda de toda a população, que tem a gratidão das pessoas que são beneficiadas. Deus abençoe, dá força, saúde para eles. Continua abençoando o próximo, sempre. Continua sim, Deus abençoa sempre. E lembrando que entregas como estas são possíveis com a doação das pessoas e também com a parceria com a Fundação Banco do Brasil. Para mais informações sobre como você pode contribuir, basta acessar o site que está aí na telinha, arquidiocesebh.org.br. A qualquer momento, eu volto com mais informações. Siria Caixeta para o Horizonte Notícia Informa. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho